A Marco Boni acredita que tudo que é feito com beleza é mais especial. Por isso, nossa missão é fazer você se sentir cuidado. Nós gostamos daquela sensação incrível que você tem quando sai renovada do cabeleireiro. Quando se maquia para uma data importante ou para um dia comum. Ou apenas quando resolve arrumar a própria casa e sentir a paz de um ambiente limpo e aconchegante. Por essa razão, a Marco Boni existe. Para que todas as pessoas tenham em mãos o que precisam para se sentirem sempre bem. Pensamos e desenvolvemos com muito carinho cada produto. Criamos com qualidade, design e inovação os acessórios, que são itens imprescindíveis. Na transformação da beleza. Há 40 anos, isso faz parte da nossa essência. Dia após dia, desde que o Marcos Boni e sua mãe, Dona Hebe, fundaram uma pequena fábrica no Brás. Tradicional bairro paulistano. Se tornando pioneiros no segmento da beleza, higiene e cuidados pessoais. Desde então, a empresa nunca parou de evoluir. Hoje é a maior indústria 100% nacional de escovas e pentes da América Latina. Com um parque fabril de 18 mil metros quadrados, produzindo acessórios de alta tecnologia para profissionais e consumidores finais. Trabalho realizado por mais de 700 funcionários e muitos representantes. Pessoas que se dedicam todos os dias para que nossos clientes recebam os melhores produtos. São mais de 1.300 itens distribuídos em 20 categorias diferentes para 4 grandes marcas. Marco Boni, Bonita, Casa Mia e Clean. Oferecendo um portfólio completo para o mercado de toucador e limpeza de todas as regiões do Brasil. E só com alta performance, tecnologia e infraestrutura que tudo isso se tornou possível. Nosso impressionante maquinário, entre tufadeiras e injetoras de última geração, é o principal responsável por essa produção de altíssimo volume. Para alcançar tamanha eficiência, levamos também conhecimento e capacitação, formando profissionais de diversas áreas. Tudo para que nosso produto chegue perfeito até você, onde quer que você esteja. E para isso investimos em uma distribuição horizontal, acessível a todo o setor varejista, atacadista e distribuidores, com competitividade e presença desde os pequenos aos grandes pontos de venda do Brasil. Mas nosso padrão de qualidade não para por aí. Nós olhamos para o cliente, assim como olhamos para o mundo à nossa volta. Desejamos uma sociedade mais justa e sustentável. Nossos resíduos industriais são enviados para locais específicos de reutilização. Acreditamos que cuidar do meio ambiente também é um ato de cuidado com toda a sociedade. Esses valores nos acompanham há anos na Marco Boni. É isso que nos inspira. Tornar a vida das pessoas mais bela. Nós começamos nossa história estampando pentes. E hoje estampamos cuidado em tudo que a gente faz. Marco Boni. A beleza sempre presente.